Ah, João, mas pô, mais uma testa, uma dura ali, de 20 em 20 dias, não vai fazer mal. Tudo bem, só que a dura, o esteroide anabolizante, ele tem duas situações que são importantes. Ele é cronotrópico, ele aumenta a frequência cardíaca, e ele é inotrópico, ele aumenta a força de contração. Nossa. Beleza, isso é bom, é bom. Se você precisar disso. Só que aí o cara, ele não tem reserva, pô. Ele tem uma placa lá de 90% na coronária dele. Vai dar merda, pô. Entendeu? E aí é por isso que muitas das vezes, você não pode nunca liberar um cara que tem um histórico sem fazer uma avaliação prévia. Esse é o que é o problema hoje, entende? Que eu vejo, principal. Porque hoje todo mundo quer performar, pô. O cara de 40 quer performar, o cara de 50 quer performar. Eu não tô falando só performar sexualmente, se performar, a de atividade física. O cara que tem, o cara quer trabalhar mais tempo. Ficar mais ativo, né? O cara quer ficar mais ativo, o cara quer ter uma vida. O cara quer ser Rogério Camões, né, irmão? É. Quem não, né? É, pois é. Só que aí vai lá passar o dia com o Rogério e faz o que ele faz, pô. Ah, 60 anos. É, 40 anos eu tô vivendo só treino. Eu avalio os atletas de luta ali, falei com ele ontem que vim aqui, ele falou, mandou um abraço pra vocês. Pô, tem que voltar, hein, que faz a lenda demais. Tem que voltar ele e o Alessandro lá. Tinha um biscoito lá, cara, e os caras zoando ele, ele falou, aí eu, pô, mestre, tá quantos anos que você tá de dieta? Tô de dieta desde os 17, cara, tem 67, 50 anos de dieta. Caralho, irmão. E aí é o cara aí, realmente avaliado, cara, ah, mas o cara já foi bodybuilder, já foi isso, mas ele leva um lifestyle, cara. É. É diferente. E o coração dele é top, né? O coração dele é top. Então, eu ia perguntar isso, doutor, quando a gente fala em colateral, a gente sempre fala sobre individualidade, né? Tem gente que tem muito, tem gente que tem menos, mais em alguns aspectos, mais em outros. Quando se trata da parte cardíaca, é unânime que o cara vai ter colateral cardíaco usando hormônio ou vai de pessoa pra pessoa também? Cara, eu tenho um N, N pra galera que não entende, assim, em pesquisa, é um N, é um número de pacientes. Só mostra. Bem grande, né? Bem grande mesmo, assim. Talvez a nossa equipe seja a equipe que mais avaliou o usuário de hormônio a nível mundial, tá? É. Muito pouca gente não tem colateral. Na verdade, o que a gente faz hoje não é procurar o colateral. Sim. Classificar o nível de colateral. É isso que eu venho fazendo hoje, tá? Hoje eu tô tentando, a nível de estudo científico, junto com a equipe, definir um padrão de gravidade colateral. A gente tem um estudo com o Gabriel que a gente tá fazendo, que é pra um sentido. A gente tem estudo com medicações. A gente tem estudo com medicações que eu digo é o seguinte, não é dando para um e não dando para outro. Isso aí é praticamente impossível de ser feito. São pessoas que tomam medicações cardíacas e como elas vão evoluir com a melhora do funcionamento. E a gente tem estudos observacionais de como o coração tem um aspecto. Tanto que no meu curso de ecocardiografia esportiva, um dia é dedicado a hormônio. De tão importante e tanta coisa que se tem, né? Não é uma coisa simples, né? E o médico não tá acostumado a ver isso. Esse é o problema, né? Nem o cardiologista. Nem o cardiologista. O cardiologista, quando a gente falava na aula sobre hormônio, pô, nossa! Era um problema. E a gente sempre falou, mas problema por quê? Você não atende o fumante, pô? Até atende o cara que usa hormônio. Pô, paciência. Atender todo mundo, pô. Sim. Isso aí é uma questão bem tranquila pra gente. E outra coisa que a gente tá querendo fazer, né? Com esses atletas em avaliação, é classificar por tipo de droga também. Ah, interessante. O cara que usa só esteroide, o cara que usa GH, insulina, O cara que usa anfetamina, os termogênicos em geral, adrenérgicos, pra gente conseguir ter uma noção do que que é pior. Conseguir ver o que é mais danoso. Exatamente. E o objetivo, o supra-sumo é traçar uma linha de até onde é reversível o dano e a partir de onde é irreversível. Então, isso é um negócio inédito no mundo, ninguém sabe. Isso é bem complexo, né? Bem complexo porque você depende muito da informação do cara, né? Você não faz um controle ali na unha, né, cara? Eu vou dar um placebo, ou seja, nada pra esse cara e vou dar medicação pra esse outro cara. Isso não vai ser permitido porque a gente sabe que tem problema, né? Então, o comitê de ética não libera essa situação, entendeu? E muita gente se baseia nisso pra ficar dizendo que, pô, mas não tem estudo. E nem vai ter, pô. Nesse nível não vai ter. Senão eu vou deixar o cara de propósito, fudido. Fudeu o coração no cara. Pra eu ter uma publicação. É de uma coisa que já se sabe. Na verdade, já se sabe, né? Eu não tô mais preocupado em descobrir se o coração vai ter problema. Porque a gente sabe já quais são. Agora, a gente tem que saber, fenotipicamente, a imagem cardíaca, o que eu posso esperar de evolução daquilo com o que o cara tá fazendo. Pra ele poder fazer a escolha. Porque a escolha é individual. O médico pode orientar, ele pode apontar, e ele pode se recusar a fazer uma prescrição ou não. Mas ele tem que primeiro informar. Eu acho que falta muito a informação. Se pegar um bodybuilder e o cara vir aqui e falar, cara, pô, eu tomo isso, isso, aquilo, outro, ok. Mas o médico, eu assim, sempre falei com todo mundo que vem no... Que tem a possibilidade de que vocês estão me dando hoje, que eu acho fantástica de falar com muitas pessoas, o seguinte, é... A escolha é sua. Só que, pô, pra você escolher, você tem que saber o que que é, pô. O que você tá comprando, hein? É, cara, pô, como é que eu vou escolher um negócio que eu não sei nem o que que é? Como é que funciona isso? Tem que entender os termos e condições antes de assinar, né? Exato, né, cara? E assim, também é fácil você escolher. Eu banco isso com 20 anos e com 40. É, exatamente. É, o que a galera tem que entender é... Enquanto você é um fudido, você não se importa em viver muito. Não é? Verdade, né? A vida não é muito boa. Quando é marombeira ali, comer só arroz e frango ali, com o dinheirinho contado, né, merda. Agora, a partir do que o cara começa a evoluir profissionalmente, seja como atleta ou outra profissão, começa a ganhar um dinheirinho. Quando você tá estabilizado, o teu problema agora é, a vida é boa. E eu preciso prolongar. E muitas vezes não dá mais. O cara vai tirar férias na Itália, né? Na camiseta. Às vezes fica tarde demais, né? Exatamente. Bateu essa dor em você aí? Saudade. Você na Itália assim, bateu nada. Você na Itália assim, porra. Vai durar muito isso aqui. Aquelas bombas que eu tomei. Não, eu tô tomando os remedinhos, pô. Não, eu tô tomando os dois comensis mesmo. Sertinho, eu tô tomando os dois comensis. Vas duas coisas aqui. Vamos lá. Obrigado.